O programa Floresta Mais, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, vai incentivar donos de terra a proteger a mata nativa em suas propriedades. 500 milhões de reais vão ser investidos. O Floresta Mais vai remunerar os donos de terra que preservarem o meio ambiente e recuperarem áreas degradadas. O projeto vai contar com 500 milhões de reais do Fundo Verde do Clima para pagar pelos serviços ambientais. O projeto piloto terá participação do setor privado e vai contar ainda com recursos internacionais. O proprietário de terra que combater incêndios, proteger a vegetação nativa, plantar árvores e fizer o monitoramento e a vigilância desse terreno será o foco do programa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é o maior programa do mundo de proteção e valorização de quem cuida da vegetação nativa da Amazônia Legal. Remunerar aquela pessoa que preserva, que cuida da reserva legal, que tem excedente de reserva legal, que cuida das áreas de preservação permanente. Ou seja, nessa política de preservação e cuidado com a floresta amazônica, não é só punir e fiscalizar, mas também incentivar quem faz as coisas direito.